Fala galera, beleza? Bruno na área. Rapaziada, quer aprender a fazer essas grades aqui, passo a passo? Todos os detalhes, nos mínimos detalhes, para você deixar ela neste padrão aqui. Acompanhe o vídeo aí de ponta a ponta. Se inscreva no canal aí, você é educateiro, você assiste meus vídeos, mas você não se inscreve no canal aí, não fortalece o Bruno, já se inscreve aí, deixa o like no vídeo, beleza? Dá essa moral para nós aí, bora para a arte? Acompanha aí, vocês vão gostar e vão fazer aí também, hein? Coragem galera, mete bronca, vai para cima, do cato tunado aí no Brasil afora, é nóis, tamo junto! Beleza galera? Salve, salve! Aí uma grade, a gente vai fazer ela aqui agora, como é que eu venho fazendo ela agora, né? Mudei algumas coisas, melhorei algumas coisas, vou passar para vocês aí, quem não viu ainda, vai ver agora, já viu a grade personalizada, tem gente que gosta de fazer, tem gente que tem ferramenta, tem facilidade, então vai ajudar bastante esse vídeo, passo a passo, quem não tem tempo, quem não tem habilidade, quem não tem ferramenta, se quiser chamar o Bruno aí, chama, eu preparo para vocês, tá? E vou ensinar aqui o passo a passo, como é que eu venho fazendo as grades hoje, né? Quem quiser melhorar, melhora, quem quiser fazer igual, faz igual, mas é uma orientação, é um como fazer, né? Assiste o vídeo todo, pelo menos vai ter uma base, se quiser tentar fazer, como fazer, beleza? Acompanha a gente aí, eu vou explicando, vou fazendo, vou explicando e vou fazendo, beleza? Bora lá, vamos lá! Então vamos lá galera, primeira coisa, o que é Scooby? Primeira coisa que tem que fazer, proteção, beleza? Proteger as vistas aí, colocar um óculos de proteção, porque sobe rebarba, né? Então proteger, a segunda coisa que tem que fazer, já é se inscrever aí, já se inscreve aí no canal, já deixa o seu joinha aí para a gente, beleza? Então vamos lá! Galera, eu tenho aqui a micro retífico, né? Tem a serrinha aqui, é uma serra diamantada, Então eu uso a micro retífico, quem não tem a micro retífica para fazer o corte, pode usar uma serrinha, né? Aquelas serrinhas, vai ter um pouco mais de trabalho? Vai! Mas vai conseguir também, beleza? Então o corte vai ser aqui, ó! Vou botar na luz, Então, vocês estão vendo aqui, ó! Vocês vão vir aqui, aqui, e vai fazer o corte aqui, ó! Nessa reta, e vai! Até lá embaixo! Vai cortar aqui, e vai ter que cortar aqui, ó! Aqui, Aqui também, ó! Para a gente manter os pinos, está vendo? Essa base aqui, a gente não vai tirar, a gente vai manter essa base aqui, que é a fixação de baixo. Corta, corta, e vai fazer um corte aqui, ó! Para manter essa solda e essa parte de baixo fixa, está vendo? A gente vai manter. Então é isso que eu vou fazer agora, vou cortar, e aí eu mostro ela já soltando ela daqui, beleza? Eu, como eu falei, vou usar a micro-retífica para ir cortando. Então tá aí, galera! Já fiz os cortes, ó! Cortado, cortado, ó! Vamos soltar aqui junto! Uma mão só, é! Complicado! Mas vamos lá! Cortou! Tá vendo? A grade sai inteira! E ela vai ficar assim! Cortado! Ó! Beleza? Então agora, essa parte fica de lado e nós vamos vamos pra cá! Então tá aqui! Agora, galera! O que nós vamos aprontar aqui? A gente tem que fechar essas laterais aqui, ó! Tá? É... Essa questão de fechar aqui é estética! se você que tá aí tiver dificuldade pra fazer isso né? Não conseguir fazer do jeito que eu vou fazer deixa sem deixa sem fechar só bota o friso vermelho por cima mesmo e... Beleza! Mas o que nós vamos fazer agora? Nós vamos já é... é... preparar ela pra poder fechar isso aqui só que antes a gente tem que pegar as coisas que nós vamos fechar então vamos voltar pra cá Eu pego esse plástico aqui, galera, ó! Tá vendo aqui? Vira ao contrário e recorta esse pedaço pra você tirar pedaços pra gente poder fazer a solda ali, ó! Nós vamos soldar ele tá? Então é só recortar isso aqui eu já tenho um pedaço recortado eu vou pegar aqui, peraí ó! Aqui, tá? Vai tirar uma plaquinha dessa e nós vamos cortar os pedacinhos pra gente colocar ali beleza? Então eu vou cortar agora aqui né? Acho que é um centímetro e pouquinho mais ou menos e aí a gente vai moldar pra derreter fazer a solda plástica ali então bora cortar aqui e tá aqui, galera ó! É isso aqui que a gente precisa quatro pedacinhos nós vamos pegar aqui ó! E agora nós vamos moldar ele vamos moldar ele aqui ó! Tá vendo? Nós vamos ir lixando tá? Pra encaixar ele aqui ó! Então eu novamente vou usar o disco da micro retífica vou lixando, lixando e vou encaixar Ah, Bruno! Eu não tenho isso daí! Pode lixar com uma lixa tá? Vai lixando vai colocando vai lixando vai colocando vocês vão ver como é que vai ficar fazer esse formato aqui ó! E aí ele vai encaixar aqui depois que pegar esse formato ele encaixar aqui aí nós vamos fazer a solda plástica nós vamos soldar plástico com plástico tá? vai ficar bem resistente e com acabamento bem feitinho beleza? Então vou lixar vou preparar os quatro e aí eu mostro pra vocês e aí a gente vai pra próxima etapa que é soldar eles aqui beleza? Então tá aqui galera ó! Cortei tá vendo? Tá lixadinho o valzinho tá vendo? E vai ficar assim ó! Ó lá! Tá vendo? Vai encaixar certinho ali ó! Não tem problema ficar um pouquinho frouxo que nós vamos derreter e vamos deixar isso reto tá? Aí o que nós vamos fazer pra derreter? Nós vamos calçar ele por trás ó! Calçar pra pegar deixar nivelado com a frente vamos colocar ele aqui ó! E eu vou fazer a solda por trás Tão vendo? vai derreter esse e esse e vai vai fundir os dois certo? Fazer eles se fundirem né? Esse plástico com esse plástico e ele vai ficar fixo aqui e aí depois nós vamos tratar a parte da frente beleza? Então é o que eu vou fazer agora vou pegar o ferro de solda tá? Vou fazer exatamente o que eu tô fazendo aqui agora e vou vir soldando e derretendo o plástico aqui se precisar acrescentar plástico acrescenta plástico tá? Pega um pedacinho desse mesmo plástico aqui ó! Corta uma tira menor e vai derretendo e vai acrescentando o plástico se precisar pra poder deixar ele bem maciço e fixo beleza? Aí galera vai ficar assim olha lá tá vendo? Vamos ver o outro lado foca meu filho tá todo derretido e chumbado por trás tá vendo? e a frente ficará desse jeito aqui ó bem acabadinho olha lá outro lado agora a gente corta esse excesso deixar rente e agora a partir daqui é lixar ela inteira lixar inteira tirar marquinhas riscos né? o que tiver nela aqui a gente lixar ela bem ó deixar ela bem pra deixar ela mais lisa possível tá lixa d'água vem dando uma lixada pra não ficar marca de risco né? um lixa d'água só pra tirar o verniz e tirar riscos onde tiver risco marquinha lixa um pouco mais pra poder tirar ela mas com lixa d'água ainda tá? depois disso né? então a grade aqui é isso a gente tem que adquirir esta grade aqui essa aqui é a grade do Logan tá? Logan 2009 tá? a grade de baixo tá? do Logan se não me engano ela fica assim ó de ponta cabeça lá no Logan e aí nós vamos cortar tá? nós vamos vir cortando ó por fora nós vamos deixar essa essa rebarbinha aqui ó e vamos cortar aqui dentro aqui ó pra tirar esse excesso todo de fora tá bom? e aí uma referência pra vocês vocês vão cortar aqui ó tem a primeira a segunda vocês vão cortar aqui no meio tá? dos dois lados então vocês vão cortando rente aqui chegou aqui sobe no meio e vai pra lá e corta do mesmo jeito do outro lado tá? então é o que eu vou fazer agora eu vou tirar essa rebarba vou cortar isso daqui e vou lixar essa grade é o que eu vou fazer e depois eu volto com esses três processos feitos pra gente dar continuidade beleza? e tá aí galera ó já lixei já passei massa já lixei com lixa d'água tinha um risquinho aqui lixei todinha ela aqui também tinha um outro risquinho ó passei a massa massa plástica tá? massa plástica cola plástica aí tem vários nomes vários sabores só você ver o sabor que você quer usar aí tá? o sabor que eu tô falando galera tô brincando aqui viu a marca tá? massa plástica né? coloca aqui o ativador passa ela vai secar endurecer lixa bem vai ficar lisinho e dá um acabamento aqui depois na tinta já era próxima próximo passo vamos lá vocês vão virar ela de ponta cabeça aqui né? ao contrário a parte de trás depois de já ter ó cortado a grade de vocês tá vendo? a grandona tá cortadinha vocês vão colocar ela aqui tá vendo? onde eu falei pra cortar ó tá no limite certinho aqui e no limite certinho ali encaixa ela até embaixo tá? vocês vão ter que dar uma lixadinha aqui também ó galera ó esqueci de falar ó ó pra deixar liso tá? deixar lisinho e aí galera aqui ó central ó tem esse desenho aqui centraliza ali ó fica certinho lá e fica certinho ali e fica no centro no meio olha aí tá? essa coisa é do Bruno né? centralizar essas coisas aqui mas é interessante né? fazer isso centralizou beleza nós vamos pegar agora o nosso quem tem ferro de solda pega o ferro de solda e nós vamos marcar ó um dois três quatro faz uma marquinha ali ó olha lá um dois três quatro não aqui no três faz outra marquinha ali e a mesma coisa aqui sincronia né? então partindo do meio um um dois três olha lá e um dois aliás dois três aqui é aqui faz outra marquinha ali certo? pra que é isso? pra gente fazer os furinhos aqui que é como nós vamos fixar a grade beleza? vou furar aqui agora fazer o furinho com o próprio ferrinho de solda vocês vão ver aqui e aí depois a gente passa pra próxima etapa aí galera furo coloquei aqui ó é lacre de nylon de forca gato o jeito que vocês chamarem aí na região de vocês aí ó tá? ó bem na beirinha tá vendo? pegar a medida que eu usei aqui ó é essa daqui 100mm por 2,5mm tá? é o que eu tô usando aqui feito isso nós vamos colocar a grade de volta no lugar ó centralizar aqui tá vendo? nós vamos passar o enforca gato aqui pra prender a grade ó vou fazer isso agora na parte de cima tá vendo aqui ó tem uma diferença vocês vão descer ela ó ó vocês vão nivelar ela vai ficar certinho ali tá vendo aqui? ó ó desce e trava ela ó lá e trava ela essa é a parte de cima que nós vamos fazer agora beleza? ó tá aí ó tá fixo ó alinhadinho o outro lado agora nós vamos fazer a parte de baixo vamos colocar mais 4 bem aqui ó onde já tinha aquela haste aqui nós vamos aproveitar pra fazer a fixação aqui então vai ficar um aqui o outro aqui mais um aqui e outro aqui tá nós vamos colocar ela assim ó de pé vai alinhar lá a frente vou mostrar aqui pra vocês aqui ó ó vai alinhar ela aqui tá vendo? e aí nós vamos fazer o furinho por baixo com ferro de solda quente aqui ó bem nesse pedacinho aqui pra gente passar em forca gato e travar tá? eu vou fazer aqui e vou mostrar depois já preso pra vocês aqui tá aí galera ó vamos fururar foca olha lá fiz o furinho ó ó ó vamos ver o outro lado aqui ó fiz o furinho tá preso ó tá vendo? ó segurando pela grade ó ó firme tá? vamos ver da frente ó lá pela frente ó certinho galera agora nesse ponto a grade tá pronta pra pintar tá? ah Bruno quero fazer uma pintura é black piano preto brilhante é quero fazer uma pintura fosca eu mesmo quero pintar quero mandar pintar no funileiro galera como vocês acharem melhor a grade tá pronta então ah vou pintar dá um fundo né um prime vem com spray se for spray né depois dá um verniz ah quero mandar pintar leva no seu funileiro ó pinta pra mim essa grade quero brilhante ele vai pintar vai envernizar vai estragar pronta depois a gente vai continuar tá? o processo da pintura fica por conta de vocês aí a forma que vocês querem fazer eu vou pintar aqui como que eu tô pintando como que eu tô fazendo essas grades hoje eu uso uma tinta chamada bumper tá? essa tinta ela tem uma textura tá? ela é um preto fosco ela tem uma textura e ela fica como se fosse um plástico original de fábrica tá? pretinha meia texturizada então ela ela fica uniforme ali com um para-choque então é desse jeito que eu tô fazendo a pintura das grades hoje com essa tinta tá? usa aqui o compressorzinho faço a pintura no compressor então não tô pintando com spray ela tem uma durabilidade melhor tem uma qualidade melhor tem uma fixação melhor então fica bem melhor tá? se vocês mesmos forem pintar passam desengraxante antes tá? na peça pra não ficar nenhuma mancha pra poder arrepiar a tinta então passam desengraxante deixa ela bem limpa e aí sim é prime e pintura beleza? bora vou pintar agora e aí a gente continua na sequência pra finalizar e por fim colocar as letras aqui e deixar secar vamos lá então estamos aqui galera no canto da bagunça aqui faço as pinturas vou mostrar pra vocês aqui ó desengraxante tá? tiner e essa é a tinta bumper ó bumper coat tá? pintura de poliuretano então fica com uma qualidade muito boa vou preparar minha peça aqui e vou pintar e depois mostro ela pronta pra vocês beleza? acompanha aí e tá aí galera ó pintadinha tá vendo? ô Bruno essa é aquela é galera essa é aquela olha lá tá vendo? ó zero 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 galera zerada tá? então tá aí essa é a tinta bumper ela fica nessa qualidade nessa textura ó não sei se dá pra ouvir ó tem uma textura ela é bem aderente muito boa essa tinta só tô fazendo as grades assim agora tá? e aí as próximas coisas que você tem que comprar além da grade colmeia né? pra vans Ducato né? usa a mesma grade compra a colmeia jumper e boxer né? tem uma boxer ali ó jumper e boxer precisa comprar a grade da Ducato mais a colmeia mais o friso vermelho do Gol Quadrado do Gol Quadrado e o logo da Fiat do Mobi beleza? e aí nós vamos aplicar aqui agora esse daqui já é dupla face só colocar lá vim aplicando bem retinho tal 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 chegou ali corta colocou e o Fiat Mobi eu colo tá? ele não vem com dupla face ele vem com esses pinos então eu coloco as letras e colo colo ela por trás tá? no caso de vocês aí vocês podem usar silicone alguma parada desse tipo pra colocar passa mais um pouquinho por trás pra grudar aqui ó nessas nas colmeias aqui deixa ela igual tá ali ó o da Peugeot virado pra cima pra secar tá? as letras pra elas não caírem então é isso que eu vou fazer agora eu vou aqui aplicar o vermelho o friso e vou fazer a colagem de uma das letras pra você ver como é que eu faço aqui tá? é como é que eu aplico elas aqui beleza? então bora vamos fazer aí galera friso aplicado tá? e as letras estão aqui tá solto ó tá? o que eu quero mostrar pra vocês aqui de novo é a chatice do Bruno com simetria então vamos lá esse aqui é o meio um dois três quatro no final do quatro tá vendo aqui ó ó ó alinho aqui no finalzinho do quatro e alinho o finalzinho do T aqui ó no finalzinho do quatro e aí só distribuo o I e o A pra ele ficar centralizado aqui ó certo? essa é a centralização das letras agora como é que eu aplico a cola tá? então eu pego a cola passo cola nos pinos né? uso essa cola aqui que é a mesma que eu uso pra farol coloco aqui ó pum cola, cola, cola aplico aplico todas viro ao contrário a grade passo mais cola por trás né? espalho ela pra poder aderir na colmeia aqui e deixo ela virada pra cima assim secando algumas horas depois disso tá pronta pode pôr no carro vou colar as letras e depois eu mostro ela finalizada pra vocês ó galera isso aqui é as costas tá? então eu coloco um negocinho ali uma coisa só pra segurar as letras no lugar vou aplicar mais cola aqui vou espalhar a cola na colmeia e desviro e alinho as letras pra ela secar é alinhadinha beleza? e tá aí galera grade tá pronta só esperar secar mais uma gradinha top essa grade aqui vai compor o projeto é um combo tá? aqui nós vamos montar um bad boy e com milha completão um combo completo painel tudo tem direito e aqui tá a gradinha dela e eu aproveitei pra ensinar vocês aí do Brasil a montar a grade de vocês aí e desfilar com essa exclusividade aí beleza? espero que vocês tenham gostado aí espero que eu tenha sido o mais didático possível passado o máximo de informação ah acabei de enviar uma agora Bruno você não falou a tinta mano quanto que tem que diluir se tem que diluir tem que diluir galera uma parte de tinta pra duas de tiner 50ml de tinta 100ml de tiner beleza? então já ia esquecendo tá? se for usar a bumper é aqui ficou excelente essa diluição pra fazer a pintura tá bom? espero que vocês tenham gostado aí já deixa o like no vídeo aí galera fortalece a gente aí se inscreva no canal beleza? se inscreve no canal é nóis tamo junto valeu! e aí Obrigado.